Este é o momento, louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Amém, meu abençoado filho, bispo sênior, Márcio, você pode me colocar no ar. Muito obrigado, bem povo abençoado, o Senhor Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele falou comigo, e Ele falou comigo muito, muito poderosamente hoje, há duas conversas, a primeira que eu quero compartilhar, é uma conversa, além deste tempo, é a respeito da dispensação vindoura, é a respeito da dispensação da tribulação e da grande tribulação. E nesta conversa, repentinamente, quando eu apenas abri a porta assim, então eu vi muitas ovelhas brancas, ovelhas gloriosas e brancas, que tinham caído, 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 elas tinham sido mortas, mas antes de vê-las caídas uma sobre a outra mortas, eu havia visto, a forma como a besta estava matando-as, massacrando-as, novamente, hoje, hoje é o mês de agosto, hoje é o dia 12, segunda-feira, 12 de agosto, quando o Senhor falou comigo, no ano de 2024, 12 de agosto de 2024, e naquela conversa, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou como que a besta estava devorando as ovelhas, devorando o povo santo de Deus, e então, repentinamente, eu abri a porta assim, e eu vi muitas ovelhas super gloriosas, brancas, e elas estavam caídas umas sobre as outras, caídas, caídas mortas, elas tinham sido mortas, algumas caídas umas sobre as outras, tinham sido mortas, e desta forma, o Senhor está falando a respeito da mesma conversa que Ele teve comigo em 11 e 8 de julho, quando Ele leu o Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, como de Israel, aqueles que metade de Israel que fogem para Petra, eles fogem à noite, haverá um grande massacre, Israel, Jerusalém é saqueada, Israel cai prisioneira, e então todos eles escapam, mulheres e crianças escapam para Petra, e aquele é o tempo da matança do qual o Senhor está falando, este é o tipo de conversa que o Senhor teve no dia 8 e 11 de julho, e então hoje, 12 de agosto, esta é a mesma conversa, o Senhor me mostrando que está vindo na dispensação depois que a igreja é levada, e você pode ver agora enquanto falamos, quando eu fui para Israel, e eu fui para Jerusalém, aquele café da manhã, tentei falar com eles, eu acho que eles não entenderam o que eu estava dizendo, mas eu agradeço a eles por terem me dado a chance de falar com eles, a oportunidade, e depois disso eu encontrei os líderes de Israel e disse para eles que há este tempo vindo, este tempo mal vindo a Israel, primeiro há uma guerra com o Irã vindo, e eles dizem, e a guerra no Irã, nós estamos lutando em Gaza, por que não, a guerra de Gaza não é nada, prepare-se para a grande guerra, ah, nós já estamos cansados, não, não fiquem cansados, preparem as unidades, as brigadas para uma grande guerra histórica que será contra o Irã, agora você pode ver que hoje os Estados Unidos enviou o seu submarino nuclear, já diretamente para lá, e dá dois aviões, dois navios de guerra, que estão, que já estava viajando, e os relatórios hoje disseram que eles estão, foi informado que eles estão se movendo mais rapidamente em direção ao mar Mediterrâneo, estavam no Havaí, e este submarino nuclear, ele está vindo da Itália, então eles estão se movendo agora mais perto, por causa da guerra com o Irã, que está prestes a acontecer, e eu vi os relatórios que os comandantes do Irã deram hoje, eles disseram, que eles vão fazer o mais severo e mais dolorido ataque a Israel da história daquela região, então você vê muito claramente que o tempo está esgotando, essa é a mensagem que você recebe daqui, e é por isso, hoje quando o Senhor me mostra isto, ele me mostra as ovelhas, ovelhas que foram mortas, brancas e gloriosas, eu apenas abria a porta e eu vi que elas haviam sido mortas, e quando eu abria a porta assim, elas estavam caídas, 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 mortas, muito severo, muito sério, e então, também, uma segunda conversa aconteceu nesta tarde, esta é uma conversa maravilhosa, o Senhor me mostrou seus dois profetas, nós estávamos viajando e correndo, estava chegando, ficando tarde, nós corríamos de nação em nação, e quando eu saí, quando eu fui conduzido para entrar no avião, para ir, o Senhor disse, veja, estes são os dois aviões que você está usando para ir através do mundo, eram aviões brancos e gloriosos, o tipo de aviões que não são aviões normais de guerra, eles são como aviões de guerra mais longos, mais maiores e mais longos, maiores do que os aviões de guerra, talvez, uma, duas, três ou quatro metros de largura, mas muito longos, longos, e eram dois, super gloriosos e brancos, super gloriosos e brancos aviões, e então, eu estava com pressa, então, nós estávamos correndo, eu dizia, por favor, corra, por favor, corra, porque corra muito rapidamente, entramos no avião, estávamos prestes a partir juntamente com o time, então, estava entrando, o Senhor disse, estes são os dois aviões que você está usando, eu entrei nos aviões, e eu, quando eu entrei aqui, e neste outro também eu entrei, e os dois aviões partidos são longos, por volta de três ou quatro metros de largura, super gloriosos, largos, e em altíssima velocidade, eles decolaram para o céu, e nós fomos de nação em nação, então, esta é uma poderosa conversa, uma conversa muito poderosa, os dois servos do Senhor indo para as nações em dois gloriosos aviões brancos, santos, super santos, muito poderoso, muito poderoso. Então, estas são as conversas que o Senhor teve com a igreja hoje, que eu quero compartilhar com vocês, a primeira parte da conversa, a segunda parte é muito clara, esta é a missão na qual nós estamos, nós estamos partindo para muitas nações agora, como vocês sabem, e com pressa, e você pode dizer que por esta conversa há uma urgência de tempo, há uma imediatez, há uma pressa, mas a primeira conversa é muito preocupante, muito preocupante, porque você vê, o anticristo e o falso profeta estão matando o povo santo de Deus. Então, no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, ele diz o seguinte, Apocalipse capítulo 13, ele diz, a partir do versículo 1, ele diz, a besta que saía do mar, e o dragão ficou na praia do mar, lembre-se que eu já vi esta visão, eu já vi o inimigo chamando a besta para sair do mar, então eu vi a besta que saía do mar, tinha dez chifres, e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça, um nome de blasfêmia, a besta que eu vi, era semelhante ao leopardo, mas tinha pés, como os de urso, e a boca, como a de leão, o dragão, deu à besta o seu poder, o seu trono, e a sua grande autoridade. Então, uma das cabeças da besta, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. lembre-se que nós já vimos isso, nós já vimos esta conversa, o Senhor me deu este sonho, eu compartilhei com vocês esta tremenda visão do Senhor, na verdade, a ferida aparece perto do pescoço, fresca, uma ferida aberta, sangrando. Então, ele diz, e o povo adorou a besta, porque ele tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela, ou contra ele? Então, ele diz, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, e aqueles que habitam no céu. Lembre-se que eu já vi esta visão, quando o chifre penetra no céu, e eu disse, ei, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Eu fiquei chocado que aquele pequeno chifre tinha crescido e tinha entrado no céu. Então, ele continua dizendo, todos os habitantes, a palavra que você tem que prestar atenção, todos, todos os habitantes da terra, adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, esta é a tremenda conversa que o Senhor apresentou hoje, uma conversa muito, muito séria, e você vê que o Senhor está estabelecendo um alerta para esta geração para tomar cuidado, porque isto que eu vi hoje, o Senhor está me mostrando para vir até vocês, para te alertar a respeito daquilo que vai acontecer. Prepare-se para o arrebatamento, prepare-se para entrar no céu. Então, esta besta, você pode ver muito claramente que o nome dela é o anticristo. Ele é chamado o pastor, insensato em Zacarias capítulo 11, o anticristo. O homem da iniquidade, o homem da iniquidade, o pequeno chifre, ele também é chamado o príncipe que virá. O filho da perdição, a besta. O filho de Satanás, o iniquidade, muito, muito sério, o povo abençoado. E no livro de Atos, capítulo 3, 14, ele diz o seguinte, Atos, capítulo 3, versículo 14. Ele diz o seguinte, ele diz, vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Isto é sério. Ele está dizendo, o anticristo, ele odeia os santos. É isto que o senhor acabou de me mostrar agora. Então, eu advirto vocês que ele odeia os santos. Ele não gosta dos santos. Ele odeia os santos. Entretanto, Jesus ama os santos. Se você ver Efésios 5, 24 a 27, Jesus ama a igreja. Ele ama os santos. Mas o anticristo, ele odeia os santos. Muito sério. Muito sério. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, você vê que ele luta contra os santos. Daniel 7, 21, 20 e 21, ele luta contra os santos. Daniel 8, 23 a 25, ele luta contra os santos. Ele guerreia contra os santos. Então, no livro de Daniel, capítulo 8, no versículo 7, ele diz o seguinte. Daniel 8, versículo 7, ele diz o seguinte. Isto é o que o Senhor diz. Ele diz. Daniel 8, versículo 7. Daniel 8, versículo 7. Daniel 8, versículo 7. Ele, ele errou, é Daniel 8, versículo 7. Ele diz. E eu vi a besta. Eu a vi atacar furiosamente o carneiro. atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir contra a besta. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Lembre-se que eu já vi esta tremenda visão. E eu vim ao vivo até vocês naquele dia, quando nós tivemos o culto global, quando eu vi isso. E eu vi como que ele arrancou os dois chifres. Quando ele fala agora, os dois chifres foram arrancados, sangrando, e o carneiro tremia, tremia no chão, assim. Muito sério. Ele é o mestre de intrigas. Daniel 11, 21 e 22. Ele é o mestre de intrigas. Daniel 8, 23 e 24. Ele é um líder espiritual. Segunda, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele se declara a si mesmo, Deus. Ele não honra Jesus. Daniel 7, 2. Ele persegue os santos. Apocalipse 13, 5. Ele faz isto. Segunda, Tessalonicenses, 2, 9. Ele faz falsos milagres. Muito sério. Muito sério. Apocalipse 13, versículo 3. Ele é morto, mas ele ressuscita. Ele tem o poder de Satanás. E ele reúne as nações para lutar contra Cristo. Muito sério. Ele reúne nações para guerrear contra Cristo. Então, finalmente, Apocalipse 19, 11. Ele é morto por Jesus. Então, a escolha é muito clara nesta conversa desta noite. Porque o anticristo, ele vem de baixo. Enquanto que Jesus veio de cima. João, capítulo 6, versículo 38. A escolha é muito clara. João 6, versículo 38. Ele diz, eu desci do céu. Daniel, não para fazer a minha vontade. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E o anticristo vem de baixo. O anticristo exalta-se a si mesmo. Daniel 7, versículo 11. E também Apocalipse 13, versículo 5. Daniel 7, 11. Ele diz o seguinte. Ele diz. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que a besta foi morta e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo ardente. Ele se eleva arrogantemente. Entretanto, Jesus, ele se humilha. Filipenses 2, 5 a 10. Embora ele fosse Deus, ele não se considerava como vantagem ser igual a Deus. Isto é sério. Muito, muito sério. Jesus se humilha a si mesmo. Enquanto que o anticristo se exalta a si mesmo. O anticristo vem para destruir as vidas e a adoração. Lucas 19, versículo 10. Ele vem para destruir as vidas e a adoração. E ele diz o seguinte. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar os perdidos. O anticristo vem para destruir a vida e a adoração. Enquanto que o Messias veio para buscar os perdidos. João 10, 27. João 10, 10. Para chamar os perdidos. Então, a escolha é muito clara e você tem que fazer essa determinação agora. Jesus veio para dar vida e salvar a vida. João 10, 10. João 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar a vida. Jesus, o anticristo vem para destruir as vidas. Então, o anticristo é uma besta. Ele é o dragão, o iníquo. Mas Jesus, ele é aquele que mata o dragão. Ele é aquele que vai matar o dragão. Apocalipse 19, 19, 2. Tessalonicenses 2, 8. Então, Jesus veio para matar a besta. Para destruir a besta. Então, enquanto que o anticristo é a besta, Jesus Cristo vem como o leão e o cordeiro. O anticristo é uma mentira, o falso, o anticristo que se opõe a Cristo. Enquanto que Jesus é a verdade. João 14, versículo 6. O anticristo traz morte e Jesus traz a vida eterna. A escolha é muito clara, povo abençoado. Então, eu apelo a vocês enquanto eu começo a terminar este anúncio que o Senhor me deu hoje. Que cuidado, a grande tribulação está vindo. Eu estou advertindo vocês, povo abençoado. Eu estou advertindo vocês. Que vocês tomem cuidado. O Senhor falou vez após vez e Ele está dizendo que este tempo está próximo. Então, nós precisamos morrer para os nossos pecados. Aqueles que serão salvos antes que venha este tempo. Para que vocês possam ser ressuscitados para Deus. E tenham certeza de que vocês somente se gloriam em Cristo Jesus. A graça e esta ação, somente a ação da graça de Deus pode te salvar agora. É isso que você tem que agarrar. E neste processo eu preciso te dar uma advertência advertindo esta geração. Esta geração, eles estão em um perigo. No perigo de perder o arrebatamento e cair diretamente nas mãos da besta. Como nós vimos na conferência, será um ato formidável tentar adorar. Porque aqueles, será um teste para todos os habitantes da terra poder adorar naquele tempo. Por quê? Porque neste tempo a igreja está perdendo tempo. Vocês se lembram de Ló? Ló ficou hesitante. Ló hesitou quando os anjos diziam, Venham, venham, nós temos que sair. Quando eles tiveram que ser arrastados pela mão para fora da porta pelos anjos. E esta geração está fazendo a mesma coisa. Todas as ilusões e as prisões e as armadilhas deste mundo. Então, isto é sério. Vocês se lembram que já desde o princípio, em Gênesis capítulo 13, versículos de 10 a 13. Inicialmente, Abraão disse para Ló, escolhe para onde você quer ir. Ele queria que Ló escolhesse o lado certo, que não fosse para o lado errado, para dar um benefício a ele. Mas ele quase destruiu toda a sua vida e família por causa da escolha. Então, 1 João 2, 15 a 17, você vê que Ló escolheu Sodoma. E Sodoma o possuiu. Sodoma o possuiu. Agarrou-o. Ele escolheu Sodoma, ele foi em direção a Sodoma. Então, agora, Sodoma tomou pote da melhor parte dele. Ele já se achou dentro de Sodoma. Entretanto, Abraão, o que ele escolheu? Ele ouviu o Senhor. Ele ouviu o Senhor. Ele ouviu o Senhor. Muito sério. Esta geração vai falhar em entrar e eles serão mortos, como as brancas e gloriosas ovelhas que eu vi mortas hoje, que o Senhor me mostrou, na dispensação vindoura, quando o anticristo reinar. Por quê? Por causa da sua busca por prazer. Você vê todos buscando o prazer e os caminhos perversos. Eles estão sempre procurando uma saída fácil. Uma saída fácil para sair das situações. Entretanto, o que eles não entendem é que a busca por esta facilidade sempre vai bloquear e impedir a nossa habilidade de sabiamente buscar a Deus, de sabiamente discernir o mal. Então, a facilidade, você sabe, que segurou e ele não foi capaz de discernir. Não. Há perversidade nisso aqui. Isso impede a nossa habilidade de discernir. Porque agora nós somos consumidos pela facilidade, pela conveniência de não nascer de novo. A salvação moderna é fácil. E eu quero terminar isto, porque será um grande desserviço a você se eu não te der esta advertência. Que a busca pela forma fácil de sair, a forma fácil de fazer as coisas, sempre vai impedir a habilidade da igreja e da humanidade de escolher e discernir sabiamente o mal. E eles ficam cegos por causa da facilidade. Isto é sério, povo abençoado. Eles juntam a perversidade, eles juntam com a perversidade nas suas vidas. Por quê? Por causa da forma fácil de fazer as coisas. Eles estão atraídos pela forma fácil de fazer as coisas. Oh, que tragédia. Que coisa triste que esta geração está acontecendo. Eu não podia terminar antes de falar isto. Segundo a Samuel, capítulo 6, versículo 6 e 7, ele diz... Quando ele chegou na eira de Nahor, o Zá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Ou seja, ele tocou no propiciatório porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá por causa do seu ato de reverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. O corpo morto ficou lá ao lado da arca de Deus. Deus, ele deu o comando de como que a arca da aliança deveria ser carregada. Você pega as duas varas, põe no ombro. Então, ao outro, põe no outro ombro. Então, eles andam. Mas eles pegaram a forma mais fácil de fazer. E eles amarraram a arca de Deus, o trono de Deus, onde a nuvem de Deus senta. Eles amarraram os bois, o carro de bois, por causa da forma fácil de fazer. E veja a tragédia. Esta geração tem o mesmo problema. O mesmíssimo problema. Sempre escolhendo a forma fácil de escapar. Eu não acabaria, não seria completo com esta profecia que eu estou dando hoje. A não ser que eu levantasse esta advertência para esta geração que eu conheço muito bem. Que esta geração será morta, como as ovelhas que eu vi, os santos que eu vi. Por quê? Por causa... Porque sempre escolhe a forma fácil de escapar. O caminho fácil. O Zá e Davi e os israelitas, em vez de pegar as varas e levar nos ombros e carregar a arca da aliança, eles disseram, não, nós temos bois, vamos amarrar naquele carro e os bois vão puxar. Olha o que aconteceu. Eles não foram capazes de discernir a pecaminosidade que havia naquele ato, naquela forma fácil de fazer as coisas. Segundo Timóteo, capítulo 2, 20 a 26. Ele diz... Em uma grande casa, há artigos não apenas, vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Aqueles que se purificam destas coisas... Aqueles que se purificam destas coisas... Serão vasos para propósito especial, sendo santificados, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, ele diz... Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Não tenha nada a ver com as conversas tolas e fúteis, com controvérsias, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. 24. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim será amável com todos, apto para ensinar. Não deve ter ressentimentos. Ele tem que instruir com amabilidade. Então, no final, para que o Senhor conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Ele deve corrigir com mansidão, porque assim eles voltarão à sobriedade e escaparão da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, você viu no jardim, em todo lugar, o mesmo truque. A forma fácil de fazer as coisas. A falta de discernimento que existe. O Senhor está dizendo que esta geração é muito descuidada em buscar a Deus. E, portanto, quando você é descuidado em buscar a Deus, normalmente, isto vai atingir sua família, os seus amados, e vai atingir outras pessoas. É isto que atingiu com... Isto que aconteceu com o Ló. Pela busca descuidada com Deus, ele foi descuidado. E veja o que aconteceu com a sua esposa. Eles tiveram que ter arrancados pela força. E quando você olha a mulher de Ló, o ato dela foi realmente muito mortal. O mundanismo é muito mortal. Vai custar muito caro, é extremamente sério o mundanismo. E é por isso que eu não estaria completo nesta profecia que o Senhor me mostrou. Como que a dispensação vindoura vai conduzir a uma matança. É a dispensação da matança para aqueles que quiserem adorar ao Senhor, se você refusar-se a adorar a besta. Por quê? Porque os cristãos ficaram complacentes, confortáveis. Com o ambiente pecaminoso deste mundo. Complacência na sua salvação. Familiaridade com a sua salvação. E entretanto nós sabemos que a humanidade é totalmente incapaz de se salvar fora da vontade de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor, ouvir o Senhor. É isto que o Senhor está dizendo para esta geração. Ele está dizendo que Ele é o iniciador da nossa salvação. Então nós precisamos nos arrepender e retornar para Ele. Para que Ele possa nos mostrar o caminho para a sua salvação, para o seu reino. Porque o Deus Todo-Poderoso sozinho e ninguém mais. Somente Ele é o único que pode facilitar e ajudar a sua salvação desde o início. Nós já vimos isso. Enviando o Cristo Jesus o Salvador. Revelando o Cristo Jesus o Salvador. E aquilo que Jesus está trazendo o Espírito Santo para revelar a Cristo. O Deus Todo-Poderoso é Ele que nos traz para a sua salvação. Nós precisamos aprender como geração. Nós precisamos voltar para o Senhor. Até mesmo o batismo do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo. Todas estas são iniciativas do próprio Deus. É Ele mesmo. É a decisão dEle fazer isso. O Senhor é aquele que instrui o crente. Então vocês precisam ter certeza de que você cultiva um relacionamento com Deus. Constantemente trabalhando no seu relacionamento com o Senhor. Para que você possa escapar da matança que o Senhor me mostrou. Uma matança muito, muito grande. E o Senhor está dizendo que nós temos que chorar por este mundo pecaminoso. E não entrar em complacência. E ser atraído pela forma fácil de fazer as coisas e nos unir ao pecado. Porque então como que Deus pode te ajudar? Deus está exigindo a nossa atenção indivisível. E Ele só pode fazer isso quando você busca o Senhor e clama a Ele. O Deus Todo-Poderoso, o povo abençoado. Então Ele está dizendo que há problemas grandes vindos. Mas vocês precisam do Senhor. O anticristo vem de baixo. E o Senhor veio de cima. O anticristo exalta-se a si mesmo. Jesus se humilha a si mesmo. Filipenses 2, de 5 a 10. O anticristo vem para destruir a vida e a adoração. Para remover. Jesus vem para dar vida eterna. João 3, de 66. O anticristo, o Senhor me mostrou destruindo as pessoas. Ele é a besta. E Jesus é aquele que mata a besta. Ele é o leão. O anticristo é a mentira. É o mentiroso. E Jesus é a verdade. O anticristo traz morte. Jesus traz vida eterna. Nós certamente precisamos voltar para o Senhor. A igreja precisa retornar para o Senhor. O Senhor está dizendo que vocês precisam voltar para Ele como geração. Porque adiante de nós aqui há tempos muito difíceis. Vocês precisam voltar para o Evangelho da cruz e do sangue. Se você olhar Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Este é a paternidade divina. A paternidade de Deus. O teu pai é Deus. Ele criou você a sua própria imagem. É uma paternidade divina. Então, como você pode dizer que Deus é seu pai? Isto vai exigir que você automaticamente invoque Ele. E assuma a responsabilidade como filho. Que o filho deve honrar o pai neste relacionamento entre o pai e filho. Você pode ver o quanto que esta responsabilidade no livro do Gênesis 1, 26 e 27. Vamos criar o homem a nossa própria imagem e semelhança. Isto colocou sobre o pai a responsabilidade do pai sobre o filho. Ele cuida de nós. Ele cuida pela igreja. Mas há também a responsabilidade do filho que deve ser ativado em você com o seu pai. Para se submeter ao pai. Para que você possa receber conselho paternal. Direção paternal. Para que você não entre no perigo e nesta matança que eu vi hoje. Deus está sempre procurando pelos seus filhos perdidos. Gênesis 3, 8. Lucas 15. Ele está sempre procurando os seus filhos perdidos. Ele está executando a sua paternidade divina e responsabilidade. Mas por que o homem não voltou? Por que o homem não está executando essa filiação divina e a responsabilidade como filho? O Senhor está dizendo, vocês têm que retornar. Vocês têm que retornar. Porque ele está dizendo que Jesus não tinha nenhuma beleza, nada que nos atraísse. Ele tinha uma aparência repugnante. A figura dele não parecia nenhuma figura humana. Mas desta forma, ainda assim ele não escolheu a forma fácil de sair. Não, de forma nenhuma. O Senhor está falando tão alto com esta geração. Ele está perguntando como você pode abandonar a Deus, os caminhos de Deus e escolher o caminho fácil do inimigo e o pecado. Como vocês podem rejeitar e esperar ser salvos da matança na grande tribulação que está vindo. Ele está dizendo, a igreja tem que retornar. Tem que retornar. Hoje todos querem se levantar e estar cientes da tecnologia deste mundo. Mas Jesus não se levantou de forma nenhuma. Por muitos anos ele foi a Jerusalém, ninguém nem conseguiu detectar. Até que ele começou a fazer seu ministério e eles disseram, Ei, nós precisamos falar com ele. Ele não foi na sua aparência física. Ninguém pode detectá-lo, discerní-lo. Mas ainda assim, ele não mostrou o caminho fácil. E ele disse, nós precisamos seguir este exemplo. Então ele começou a fazer as obras do Pai, os milagres e as maravilhas. E então as pessoas começaram a ouvi-lo. Eles começaram a reconhecê-lo. Eles começaram a reconhecer que ele era de Deus. Eles começaram a reunir-se ao redor dele. Eles começaram a ouvir os ensinamentos dele. Eles começaram a temer agora as falas dele. Mas por 30 anos ele foi a Jerusalém em cada uma das festas. E ninguém conseguiu discerní-lo. E entretanto ele não escolheu o caminho fácil. Ele esperou pelo caminho determinado por Deus até que o tempo chegou. O Senhor está dizendo, não, de forma nenhuma. Vocês agora têm que começar a buscar a Deus. Porque há uma matança vindo. Uma grande matança está diante de nós aqui. E entretanto ele prometeu coisas maravilhosas. Ele prometeu um corpo celestial para vocês. Que está em contradição com este corpo terreno. O corpo terreno fica doente. Tem dor. Está sujeito às leis físicas, ao espaço físico. Limitado pelo tempo físico. Tem que morrer. E o corpo celestial que ele prometeu é imperecível, glorioso, imortal, eterno, poderoso, santo, honroso. Pode existir em muitas diferentes dimensões ao mesmo tempo. Pode aparecer a 500 pessoas ao mesmo tempo. Não está limitado pelo tempo e pelo espaço. No caminho para Emmaus, ele pode mudar de forma. Não tem nenhuma atração, nenhuma susceptibilidade ao pecado. O corpo de Jesus é como o corpo dos anjos. Não pode se casar. Não tem cobiça. Não tem os desejos da carne. O Senhor está dizendo, esta geração precisa mudar. A oferta é grande demais para você continuar circulando por aí, andando em outro caminho, buscando conveniência. Veja o que aconteceu com o Ló, hesitando, perdendo tempo. Porque vocês foram prometidos um corpo que é vitorioso. Vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre a morte. Com um corpo, com uma veste gloriosa, um corpo sólido. Aquele que pode comer. Pode ter comunhão. Muito melhor do que o corpo original. Então, povo abençoado. O Senhor me mostrou um tempo de vício vinda. Será que vocês terão uma escolha sábia? Que as suas escolhas sejam sábias. O Messias está vindo. Obrigado.